Hoje nós estamos aqui na Bienal do Livro 2016 para o canal Web Reporter News. Estamos aqui no estande da Turma da Mônica e a gente está num espaço muito interessante para quem está visitando a Bienal do Livro. Aqui você pode criar sua história. Eu estou aqui com o Diego. Eu gostaria de entender um pouquinho sobre isso e que você mostrasse para o público como é esse livro. Legal. Esse espaço aqui dentro da história, dentro do estande da Mônica, o que a gente está fazendo? A gente está literalmente inserindo a criança dentro das histórias. O legal disso é que todo livro tem um embasamento pedagógico e a gente quer que a criança se desperte à leitura mesmo. Então como é que funciona? A gente pegou uma plataforma digital, a gente tem tablets em totem aqui no estande. Assim que ela terminar de montar o livro dela no tablet, a gente manda ele para impressão e ela já sai com o livro analógico, a parte analógica do processo na mão dela aqui. O grande diferencial, elas acham muito mágico isso acontecer, porque elas apertam um botãozinho na tela e depois sai um livro pronto para elas. Está sendo realmente uma grande atração aqui na Bienal. Muito obrigada pela sua participação e pelo espaço concedido ao nosso canal Web Reparter E eu estou aqui agora, eu vou criar o meu livro Carolina Faria. Bom, já terminei o meu livro e vou estar recebendo o meu livro com o meu personagem que eu escolhi essa daqui. Achei muito interessante esse trabalho e eu espero que vocês possam estar vindo aqui na Bienal, que vai estar funcionando até domingo e fazer a sua criação. Estamos aqui, claro que ele é muito conhecido, que é o ator João Akayabe. E estamos aqui com a Cássia, eles escreveram em parceria esse livro infantil maravilhoso. Temos alguns projetos já aprovados pelo PROAC, pelo Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, né? Temos projetos aprovados e ele veio aqui contar histórias e fazer esse talento maravilhoso, né? E levar para as crianças um pouquinho da essência desse livro. E como que você se sente estar aqui na Bienal? Olha, é muito bom isso. A divulgação do livro, né? O Acontando Histórias, não é a história inteira do livro, mas para estimular a leitura. Todos os trabalhos que eu tenho feito é de estímulo à leitura. E estar num espaço como esse, né, cheio de crianças, porque na hora que você aprende a ler e a escrever, você pode ter extrema importância. Tanto o projeto aqui, quanto o nosso projeto dentro desse estender, quanto essa situação dessas crianças que ficam aqui o tempo todo pedindo autógrafo, pedindo foto. Isso estimula, acaba lendo, lendo, lendo e vai ser muito bom para todos nós. Estou aqui com ele, é claro, que as criançadas adoram, que é o Santos. E eu queria que você falasse um pouquinho desse livro, contasse para a gente sobre essa leitura aí diferente. Então, é um livro que tem aventura, romance, mistério. E a turma do Santos e a turma do Esquadrão Mirim, o Santos, ele trabalha na biblioteca como curador. E a intenção deles é descobrir quem são os bagunceiros do colégio. Quem faz xin, não puxa a descarga, quem fita a parede, quem rouba a prova. E esse livro tem um mistério muito legal, uma história muito bacana, que eles vão desvendar com os professores. É um livro feito não só para crianças, como para pais e alunos. Ai, gente, que legal. Nossa, deixa eu ver aqui, mostrar aqui, ó, a casa. A Suelen faz parte, tem a Pri, o B, o Gatinho. Esse livro foi feito com toda essa equipe maravilhosa, que é o desenhista, redator. Bruno Alexander, que é essa turma aqui maravilhosa, pela editora Coerência. A equipe é a melhor. Tchau, tchau.